E já tem data certa da margem social, já tem data certa para sair, exatamente isso que você ouviu. Você vai conferir nessa live de hoje todos os detalhes sobre essa nova data, sobre a aprovação da margem social de até 20 mil reais para aposentados e para pensionistas do INSS. Exatamente, se você é novo aqui, já tem convido para se inscrever agora aqui e ativar o sininho de notificações para você sempre ficar por dentro de qualquer atualização que venha a surgir sobre novos benefícios do INSS, novos direitos e novos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Estou muito feliz aqui com a sua presença, seja muito bem-vindo. E já peço que você comente aqui no comentário, aqui embaixo, comente agora de que cidade você está acompanhando o canal JF Notícias. Pois agora vamos passar todos os detalhes sobre a margem social para você entender melhor. Pois muita gente comentou aqui nos últimos vídeos perguntando sobre a margem social. E eu vim trazer aqui todas as novidades, pois temos a aprovação e temos data certa para sair a margem social e você vai conferir. Por isso, é muito importante você acompanhar essa live até o final para ficar por dentro de todas as atualizações. E já peço a todos vocês que estão aqui acompanhando ao vivo que compartilhe com seu amigo, com seu familiar e com seu vizinho, no seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Facebook, pois lá vem comunicado o importante. E a Márcia Contente já comentou aqui, que saia logo essa margem social. Estamos ansiosos para que saia logo. Olha só, quem não está ansioso? Gente, comenta aqui embaixo margem social já se você está ansioso por essa liberação da margem social que você vai conseguir pegar valores de até 20 mil reais. A taxa de juros é 0,2% ao mês e uma carência de até 4 meses para iniciar os pagamentos. É muito bom, é só benefícios essa margem social. E quem tem direito a pegar essa margem social? Bom, tem direito o aposentado, o pensionista, o servidor público ativo e inativo, que seja municipal, estadual e federal e militares em situação ativa e inativa. Isso mesmo, são quatro grupos que têm direito, então, a pegar os valores da margem social. E muita gente já está perguntando se já pode ir no banco solicitar a margem social. E é neste vídeo que você vai entender tudo o que está acontecendo sobre a margem social. E eu espero sanar as suas dúvidas. Vem comigo! Olha só, a Fátima Batista já boa noite e está acompanhando da Paraíba. Estela Rodrigues de Canela, na Serra Gaúcha. O Amadeu está aí. A Adriana Lima, do Rio de Janeiro. O Cleidson Oliveira disse que está precisando ir muito. A Ieda de Almeida. O Antônio Ribeiro. Fátima Batista. Gente, para você, se você realmente está precisando, comenta aqui embaixo, margem social já. Comenta aqui nos comentários que eu quero ler o seu nome. Eu quero saber quem está aqui acompanhando a live ao vivo do canal JF Notícias. E eu vou mostrar agora na tela para vocês. Olha que maravilha essa margem social. Projeto de Lei 4732. Você vai ficar sabendo agora todos os detalhes sobre essa nova data e essa aprovação da margem social. Olha só, então, vamos descer aqui embaixo. São quatro comissões que estão analisando o projeto da margem social dos aposentados e pensionistas. E antes de mais nada, você que está chegando agora aqui, já deixa seu like. E se você ainda não deixou, está esperando o quê? Deixa seu like agora, se você está gostando das informações. E se você quer a margem social, deixa seu like. Olha só, Rosa Maria, Maria de Fátima, Edivaldo, Amadeu, José Carlos, Raquel Batista, Maria Osanil, Cleidson, Luiz Olea. Sejam todos bem-vindos. Já vai compartilhando aí com o máximo de pessoas. Pois vou trazer aqui a nova data que saiu. A nova data confirmada, data certa para sair a margem social. E você vai conferir agora comigo. Bom, temos aprovação integral já da margem social na Comissão de Seguridade Social e Família lá da Câmara dos Deputados. São quatro comissões que estão analisando a margem social. E na primeira já passou integralmente. Na segunda comissão, que é a de trabalho, administração e serviço público, já temos o parecer favorável da margem social. Ou seja, o relator, o próprio relator dessa comissão já aprovou a margem social, a liberação da margem social para o aposentado, para o pensionista. E o que está acontecendo agora, minha gente? Eu vou explicar todos os detalhes para vocês. O que é essa nova data certa para sair? Então, temos uma nova data e eu vou explicar agora. Mas, primeiro, eu quero que você comente aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, você que está chegando agora. Margem social já, se você está precisando realmente dessa margem. Comenta. Margem social já. Eu quero ver o seu nome. Mica Wolf, Maria de Nazaré, Zildenir, Avânia Maria, Luiz Ulia, Rosa Maria Rocha, Maria de Fátima, de Salvador, da Bahia. E está todo mundo comentando aqui. Olha que coisa mais boa. Marta Braga. Boa noite a todos. A margem social vai dar certo com fé. Olha só, Marta Braga. Seja muito bem-vinda. Olha só então, minha gente. O que está acontecendo? Bom, temos essa aprovação pelo relator deputado Rogério Corrêa já, que aprovou em seu relatório lá na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E o que é essa nova data certa aí, que tem data certa para sair? Então, tem data certa para sair votação e está em pauta a margem social na próxima reunião deliberativa extraordinária dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Nessa reunião, nessa sessão, nessa reunião, próxima reunião, que irá ocorrer dia 19 de outubro. Data, então, para votação da margem social. Dia 19 de outubro, temos reunião deliberativa extraordinária e está em pauta a margem social. Então, tem data certa para sair a votação da margem social. Olha só então as propostas previstas aqui para análise pelos integrantes dessa comissão. O que será analisado nesta reunião deliberativa? Então, eles vão analisar as propostas aqui e vão analisar também que está pautado aqui o relatório do deputado Rogério Corrêa, em que já aprovou a margem social. Então, esse relatório vai à votação pelos integrantes aqui da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. E eu vou achar aqui para vocês. Olha só, projeto de lei 4732 está aqui. Olha só, propostas previstas para análise nesse dia, então, dia 19 de outubro. Temos votação da margem social e todas as atualizações você vai conferir aqui no canal JF Notícias. Lembrando, muita gente está perguntando se já pode solicitar a margem social no banco e ainda não. A resposta não dá para solicitar ainda a margem social no banco, pois ela ainda precisa passar pelos andamentos, pelas tramitações aqui na Câmara dos Deputados antes de você poder pegar. Então, aqui no canal JF Notícias, estando inscrito aqui, você vai ficar sempre atualizado. Qualquer novidade que surgir, você vai ser o primeiro a saber. Vou deixar aqui embaixo o blog da João Financeira para você ter acesso às melhores informações do INSS. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado pelo seu comentário e comente margem social já, se você realmente é a favor da margem. Um abraço para você, um abraço para a sua família e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri